Tá tudo bem, eu não vou mais te ligar Tá tudo bem, não precisa se preocupar Hoje eu te vi com ele pela rua Passou um filme na minha cabeça Sei muito bem que a culpa não é sua Te amo, aconteça o que aconteça Entenda bem o que eu quero dizer Não tô querendo voltar pra você Mas fique sabendo Que um tiro doia menos Era sua boca beijando outra boca E eu morrendo por dentro Fique sabendo Que um tiro doia menos A mulher que eu amo nos braços de outro E eu aqui bebendo Um tiro doia menos Hoje eu te vi com ele pela rua Passou um filme na minha cabeça Sei muito bem que a culpa não é sua Te amo, aconteça o que aconteça Entenda bem o que eu quero dizer Não tô querendo voltar pra você Mas fique sabendo Fique sabendo que um tiro doia menos A mulher que eu amo nos braços de outro A mulher que eu amo nos braços de outro A mulher que eu quero dizer A mulher que eu amo nos braços de outro A mulher que eu amo nos braços de outro Obrigado.